Obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Os preços da energia e a política comercial são os temas que vão estar em debate no próximo Conselho Europeu. E começando pela energia, dizer que sendo a energia um setor estratégico não pode a nosso ver continuar nas mãos dos privados, até porque aquilo que se está a passar é que os consumidores andam a alimentar os lucros escandalosos das grandes empresas, enquanto a pobreza energética é uma realidade para muitas famílias devido à falta de recursos, mas também aos custos crescentes da energia. Ora, para nós é absolutamente imoral que estas empresas continuem a ser protegidas tanto pelo Estado como pela União Europeia, mesmo quando promovem situações de grande injustiça e de insensibilidade social. Aliás, o resultado das políticas de liberalização e privatização de alguns setores estão bem à vista. Distribuição de empresas estratégicas, retirada da capacidade de intervenção do Estado na defesa do interesse público e também grandes prejuízos para os consumidores. E, portanto, não basta que os dirigentes da União Europeia analisem o aumento dos preços e as medidas para fazer face às suas consequências, é preciso ir mais longe e baixar o preço da energia porque se impõe uma transição energética acessível, justa e sustentável em que o setor energético seja um fator de justiça e bem-estar ao serviço das populações. E, por isso, Sr. Primeiro-Ministro, perguntamos até onde está o Governo disposto a ir para enfrentar a especulação e para acabar com a pobreza energética. Relativamente à política comercial, Os Verdes reafirmam a defesa de um comércio internacional justo, democrático, que respeite os direitos sociais, a proteção ambiental e o bem-estar animal. No fundo, a defesa de tudo o que é ameaçado com os acordos comerciais que visam, sobretudo e, principalmente, ou quase exclusivamente, proteger os interesses privados. E, por isso, questionamos em que acordos, atualmente em negociação, se prevê incluir o Tribunal Multilateral de Investimento. Para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, saber se há ou não algum plano para abandonar este tipo de mecanismo, tal como pediram, aliás, centenas de milhares de cidadãos de vários Estados-membros, numa petição que exigia a rejeição destes instrumentos de resolução de litígios entre Estados e multinacionais, que as grandes empresas usam cada vez mais para atacar regras que protegem o ambiente e as populações. Muito obrigado.